A lei Carolina Dickmann veio para, em resposta, foi uma dessas legislações que são aprovadas em tempo recorde no nosso parlamento, em resposta a uma situação específica que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann, que teve um dispositivo seu eletrônico violado e teve um conjunto de fotos suas pessoais privadas vazadas na internet. Então a lei veio para criar um tipo penal que não existia ainda, então ela modifica o código penal no sentido de criar uma penalidade para quem invade dispositivos eletrônicos, computadores, dispositivos de informática e cria uma pena de multa ou de detenção até 3 anos para quem invade e rouba dados, viola sistemas de segurança de um determinado computador e obtém esses dados de forma ilícita para algum dano. É, na verdade não existia esse tipo penal, você poderia punir esse tipo de conduta através de outras normas em vigor, mas passou a existir um tipo penal específico que é a violação de um computador para obtenção de dados de maneira ilícita. É, a gente pode dizer que instituições ou pessoas que venham a ter, com a lei em vigor, venham a ter seus dispositivos violados, tem um mecanismo mais específico para garantir a punição de quem violou a sua privacidade ou roubou esses dados. Bom, o marco civil da internet, ele está totalmente em vigor. A legislação ainda está passando por uma regulamentação, mas os aspectos que passam por regulamentação são de conotação de exceções previstas na lei. Então, os princípios gerais e os artigos centrais do marco civil da internet, como o que garante a neutralidade de rede, o que garante a privacidade dos usuários, o que garante o exercício da liberdade de expressão dos usuários na rede, todos esses artigos estão em vigor e já devem ser respeitados e aplicados em casos judiciais que venham a ser... Bom, a neutralidade de rede é um aspecto bastante importante porque ela determina que as operadoras que controlam a infraestrutura da internet não podem fazer nenhum tipo de priorização ou de discriminação ou de facilitação no tráfego de um determinado conteúdo ou de uma determinada página na internet em relação à outra. Isso é importante porque antes do marco civil da internet havia uma prática que ainda se repete em algumas operadoras e é fundamental que a justiça haja nesses casos, de priorizar determinadas páginas em detrimento de outras. Por exemplo, operadoras de telefonia que fazem acordos com determinados aplicativos e oferecem esses aplicativos gratuitamente para os usuários. Isso significa uma discriminação desses aplicativos em relação a outras páginas. Então, se eu sou usuário de uma determinada operadora de telefonia e eu vou acessar grátis um aplicativo, como o WhatsApp, por exemplo, ou como o Facebook, por exemplo, essas páginas estão passando no meu aparelho de uma forma discriminada, diferente de outros conteúdos. Então, isso viola a neutralidade de rede. E isso ainda está acontecendo, apesar do marco civil ainda estar em vigor. É um debate que está sendo feito agora no processo da regulamentação, porque as operadoras de telefonia não entendem que isso seja uma violação da neutralidade de rede. E há uma série de organizações, o próprio Ministério da Justiça entende que isso é uma violação da neutralidade de rede. Então, é um debate que está acontecendo, mas o princípio da neutralidade já está em vigor no marco civil da internet. Outra questão que o marco civil da internet traz e que já está em vigor é a questão da preservação da privacidade dos usuários. Por exemplo, foi só com o marco civil da internet que os e-mails ganharam a mesma proteção em termos de privacidade que as cartas têm na nossa Constituição Federal. Então, até o marco civil da internet, a gente garantia o sigilo da correspondência pelo princípio constitucional, mas o e-mail não estava protegido ali, porque quando a gente promulgou a Constituição não tinha internet. Então, agora, o sigilo da correspondência eletrônica tem equivalência em relação ao sigilo das correspondências físicas que a Constituição prevê. Isso faz com que ninguém mais possa, além de mim, que mandei o e-mail e do destinatário que recebeu o e-mail, violar esse conteúdo impunemente. Então, isso traz uma proteção para a privacidade do usuário que não existia antes no caso do marco civil da internet. O marco civil da internet trouxe um avanço para a proteção de determinados conteúdos que são publicados na rede. Havia uma prática muito recorrente no Brasil de retirada automática de determinados conteúdos da internet mediante uma simples notificação. Então, se eu não estava satisfeito com algum determinado conteúdo, eu podia alegar que aquele conteúdo violava um direito autoral, que aquele conteúdo violava algum direito, violava a minha intimidade. E o provedor do site onde aquele conteúdo estava hospedado retirava aquele conteúdo sem qualquer tipo de análise. Isso era muito ruim, porque na maior parte dos sites não há nenhum tipo de condição de análise jurídica. Essas páginas não têm preparo e nem condições de avaliar juridicamente e legalmente se, de fato, um direito está sendo violado ou não. Então, o marco civil da internet vem para dizer que quem é responsável pelos conteúdos que são postados nessas plataformas, como YouTube, Facebook, redes sociais em geral, é quem posta o conteúdo e não a plataforma que recebe esse conteúdo. Então, você não é obrigado, enquanto provedor, a retirar esse conteúdo do ar, porque você não vai ser responsabilizado lá na frente. Isso faz com que essas páginas diminuam essa tendência de retirada automática de conteúdo e isso acaba garantindo a liberdade de expressão de quem postou aqueles conteúdos. Então, retirar com o marco civil da internet, essa retirada de conteúdo só pode vir a partir de decisão judicial. E isso é uma proteção para o exercício da liberdade de expressão de quem posta esses conteúdos. A principal exceção que o marco civil da internet faz em relação a esse aspecto é no caso de violação da intimidade das pessoas e se a vítima solicitar a retirada do conteúdo. Então, terceiros não podem solicitar. Eu, se me sentir ofendida com alguma imagem na internet, eu não posso solicitar essa retirada. Eu preciso ter uma decisão judicial para esse conteúdo ser retirado. Agora, se eu sou a vítima direta dessas imagens e eu comprovo isso e eu solicito que aquela plataforma retire esse conteúdo do ar, aí sim ela é obrigada a retirar, senão ela pode ser responsabilizada. Acho que o marco civil traz um conjunto de direitos para os usuários de internet que não existiam antes da sua promulgação. Ele garante a proteção da sua privacidade, ele garante o exercício da sua liberdade de expressão e ele garante que o acesso que esse isolário vai ter à rede seja feito de forma neutra e não discriminada para nenhuma página. Bom, a lei Carolina Dicma, ela vem para penalizar uma conduta. Ela tem o objetivo de identificar um tipo penal que avaliou-se que era frequente e que precisava de uma resposta do ponto de vista legislativo para isso e ela tipifica, então, esse tipo penal e passa a criar uma punição prevista para isso em legislação. O marco civil da internet, ele vai no sentido contrário, não é para descriminalizar, mas ele vem para garantir direitos dos usuários. O termo civil do marco civil da internet, ele é inclusive em contraposição ao penal, porque havia uma série de iniciativas no âmbito do legislativo desde o início dos anos 2000 que tentavam criminalizar algumas condutas na internet. De fato, é importante você criminalizar algumas condutas, como a lei Carolina Dicma fez. Mas é fundamental também, antes disso, garantir quais são os direitos dos usuários, até para que ele saiba quais são os direitos e deveres que ele tem e o que pode ser, portanto, não enquadrado no rol de direitos e passar a ser visto como algo que ele não pode fazer e que, eventualmente, possa vir a ser criminalizado. Então, são leis que têm objetivos diferentes. A lei Carolina Dicma, de um lado, tem o objetivo de penalizar uma conduta na internet e o marco civil tem o objetivo de garantir direitos dos usuários. Entendi. Eu queria explorar só mais um ponto que você disse relacionado a antes da lei, que a gente estava conversando antes. Do marco civil? O que a gente estava conversando, o que você falou? Eu falei que tinha a questão de retirada de conteúdo, que essa eu já falei. Da questão da neutralidade de rede, eu falei também que as páginas eram discriminadas. A questão da privacidade do e-mail. O que a gente estava conversando? Eu lembro que eu tinha até... Você anotou? Eu queria falar sobre isso, mas eu não cheguei a anotar. Que era da relação entre as duas, que para poder fazer a punição, não tinha a guarda de dados antes? Será que era isso? Não lembro se era isso. Essa parte eu não falei depois que a gente começou a gravar ainda não. Falei só antes. Que era... Não. Que para você... Porque a lei Carolina Dicma, ela avisa criminalizar determinadas condutas na internet. O Marco Civil da internet, ele obriga que as empresas operadoras na internet guardem os dados durante um determinado período. Durante seis meses, durante um ano, dependendo do tipo de dado que está sendo registrado ali na navegação do usuário. Então, não sei se era isso que você queria... Não, mas eu acho que a gente pode explorar... Eu falei isso, que antes do Marco Civil, não havia essa obrigatoriedade de guarda. Não sei se é isso que você queria que eu falasse. É. Isso eu não falei. Você perdeu, né? Eu já falei. É, eu perdi. Eu tenho que anotar daqui na hora. Mas eu posso falar isso, não tem problema não. Isso eu não falei depois que a gente começou a gravar não. Pode então falar sobre isso. Depois vai tomar um trampo de edição aí. Não, um dos aspectos que também foi alterado com a aprovação do Marco Civil da internet é que a partir de agora, todas as empresas que operam na internet são obrigadas a guardar por um período que pode de seis meses a um ano, os dados ou de conexão ou de aplicação dos usuários. Dados de conexão são que horas que ele conectou, quanto tempo que ele ficou conectado, de onde que ele conectou. E os dados de aplicação são os sites e as páginas por onde esse usuário navegou. Todas as empresas agora são obrigadas a guardar esses dados durante um período máximo de um ano. E esses dados podem vir a ser requisitados por decisão judicial em caso de investigação policial. Então isso fez, do ponto de vista da Polícia Federal e até do Ministério Público Federal, isso ampliou na avaliação deles uma possibilidade de conseguir responsabilizar determinadas condutas ilícitas a partir da obtenção desses dados na internet. Era algo que não existia antes. As empresas não eram obrigadas a guardar esses dados e muitas vezes quando a Polícia Federal pedia dados para empresas, elas alegavam que não tinham esses dados referentes ao passado de uma determinada pessoa porque elas não guardavam esses dados. Com o Marco Civil da Internet, há uma obrigatoriedade de guarda desses dados. No entanto, esse é um aspecto bastante questionável da legislação, porque todas as empresas são obrigadas a guardar de todos os usuários. Então você passa a tratar todos os usuários como criminosos em potencial. Você guarda a comunicação de todo mundo durante um determinado período pensando que no futuro essa pessoa pode vir a cometer um crime na internet. Então, na verdade, esse foi um aspecto da lei que está em vigor, que é válido, mas que foi bastante criticado por organizações que defendem a questão da privacidade, dos direitos dos usuários na rede, por entender que ela generaliza e ela faz uma vigilância em massa nesse sentido de todos os usuários de internet. Entendi.